Dizem que homem não chora, amigo, mas ontem à noite eu chorei. Eu não queria chorar, mas ontem à noite eu chorei. Chorei porque fui desprezado. Desprezado por quem tanto amei. Senti o meu pranto cair, senti o meu corpo a tremer. Quando ouvi sua boca dizer, esqueça de mim, já não amo você. Na verdade eu senti vontade até de morrer. Só quem ama como eu amei para compreender a minha dor. Só quem sofre assim como eu, quem já recebeu o desprezo de um grande amor. Ontem eu chorei tanto que nunca tinha chorado assim. Chorei com muita razão, pois a minha paixão foi amar. Amar quem não gosta de mim. Só quem ama como eu amei para compreender a minha dor. Só quem sofre assim como eu, quem já recebeu o desprezo de um grande amor.